Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Ivan Leandro, esse é o canal Trequinho e hoje nós vamos falar sobre o lançamento do filme Liga da Justiça. Bom, mais especificamente sobre o Flash. O Flash é o mais novinho da liga, tipo o mascote da turma. Gente, o Flash é o máximo. Pensa aí, um detetive que é cientista, corre mais rápido que a luz e ainda é um super-herói. Acho que o Flash é tipo se naquela poção que o professor Otônio das Meninas Superpoderosas, quando ele estivesse lá colocando açúcar, tempero e tudo que é de bom, ele ainda colocasse o CSI, o Wilson Bolt e, claro, o Lingo X. Aí, BOOM! O King não gostaria de usar aquela roupa vermelha, correr mais rápido que a velocidade da luz e poder fazer as coisas tudo rapidinho. Isso ia ser um barato, não? E o Flash, ele já foi interpretado na telinha por alguns atores. Eu vou até ler aqui para ficar mais fácil, porque esses nomes em inglês são complicados. Bom, em 1991, ele foi interpretado por John Wesley Shipp. Em 2003, ele foi interpretado por D. Benedict. Para quem não se ligou, vou mostrar só mais uma vez. Vê essa foto agora. Isso mesmo. Bom, não deixa de ser um Flash, né? Tem também o Grant Gustin. Estou olhando para aqui porque eu estou lendo ali, porque esse nome é meio complicadinho. Grant Gustin. Desde 2014, ele que faz o Flash no Netflix. É um Flash que acho que você está mais acostumado a ver. E o legal dessa versão no Netflix é que eles aproveitaram aquele Flash, o Shipp, que fazia o Flash lá em 1991, para colocar como pai do Barry Allen. Barry Allen é o alter ego do Flash, né? Para quem não sabe. Colocar o Shipp como pai do Barry Allen nessa versão. É uma informação bem legal. Quando eu vi, na época, eu pensei, cara, eu conhecia esse cara, mas eu não sabia quem era. Mas é o pai do Barry Allen, já foi Flash também. Um outro ator, esse é bem interessante. Um outro ator que também fazia o Flash era o Mussum. Isso mesmo, gente. O Mussum. Sempre que nos Trapalhões tinha super-heróis, era aquela mesma história. O Didi fazendo Superman. O Dedé fazendo o Batman. O Zacaria fazia o Robin. E o Mussum fazia o Flash. Ou, como ele gostava de dizer, o Flash. Vem. The Flash, conte a sua velocidade. A minha velocidade? Quer uma? Quer uma? Quer? Quer rapidinho. Vai, cara. Cara, eu preciso de você para despachar a carta aqui da gente. Você traça tudo. Deixa comigo. E o primeiro ator a fazer o Flash nas telonas, isso mesmo, gente, no cinema, é o ator Ezra Miller. Esse ator, ele costumava fazer alguns filmes mais dramáticos, mas ele fez também aquele filme Animais Fantásticos. Mas ele também já fez o filme Precisamos Falar Sobre Kevin e fez o filme As Vantagens de Ser Invisível. Bom, esses filmes são bem legais. Eu assisti, eu gostei bastante. Não tem muito a ver com o Flash, mas são uns filmes muito legais. Gente, agora eu queria recomendar aqui, que eu assisti recentemente, a animação Flashpoint Paradox. Ou em português, está como Flash Ponto de Ignição. Essa é uma animação de 2013 e ela é em cima da história em quadrinhos do Flashpoint. Meu, é muito doido. O Flash, ele tipo, volta num tempo e entra num tempo, numa realidade paralela. E nessa realidade paralela, o Batman, o Bruce Wayne, morre. Morre quando era naquela hora que os bandidos atacam a família dele. Em vez de matar o pai, a mãe dele mata ele. E aí o pai dele vira o Batman, a mãe dele vira o Coringa. É uma confusão danada. A Mulher Maravilha e o Aquaman são uma guerra mundial, tentando destruir o mundo todo, tentando matar um ao outro. O Super-Homem, em vez do avião dele cair... Olha, é festival de spoiler agora, gente. Não reclama, quem quiser desliga. Em vez do avião do Super-Homem cair na fazenda, a nave dele cai na cidade. O governo cata ele, fica mantendo ele aprisionado, sem ele receber sol. Então ele fica bem magrelinho e fraquinho, ele fica sem força. E depois o Flash vai lá e resgata ele com o Batman, o Batman que é o pai do Batman, que é meio bebão, é meio complicado. A história é muito doida. O herói mais ferrado dessa história é o Ciborgue. O Ciborgue quer juntar todo mundo, ele quer juntar todo mundo para poder ir lá e destruir a Mulher Maravilha e o Aquaman. E nisso o Flash fica tentando descobrir como é que ele foi parar lá. Bom, é bem confuso a história, mas meu, uma das histórias mais loucas dos Super-Amigos, como eu conhecia. E hoje como Liga de Justiça, né? É uma das histórias mais doidas da Liga de Justiça que eu já vi. Bom, gente, acho que é isso aí. Ah, uma outra coisa, essa história vai ser a primeira história do Flash no cinema, com live action. Esse mesmo ator que está fazendo o Flash agora, o Ezra Miller, vai fazer essa história no cinema, que é Flash Point. Que essa Flash Point é o nome da versão do Gibi. Bom, é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. Bom, qualquer coisa, comente lá embaixo o que você achou dessa nova forma aqui do trequinho, de falar sobre cinema, né? Que é a nossa primeira vez que a gente está falando sobre cinema. Comenta lá embaixo se você achou legal. Comenta lá se quer que a gente faça mais algum sobre algum outro filme ou alguma outra coisa. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilha pra galera que gosta do Flash, como eu. Tá bom? É isso. Espero que tenham gostado. E tchau! Tchau!